A gente tem muito para estudar ainda na auriculoterapia. Dá a impressão que a auriculoterapia a gente está descortinando só a ponte, só a pontinha assim do iceberg, sabe? Tem muita coisa ali para a gente estudar. Pensa naquele paciente que já está tomando diversos medicamentos. Pode ser um parente, um pai, uma mãe. Pensa nisso, ou naquele paciente mesmo, ou no amigo. E se você conseguir reduzir, às vezes apenas um desses medicamentos, ou dois, que causam algum efeito indesejado, alguns estão tomando medicamento para eliminar o efeito do outro medicamento que ele tem que tomar. Pensa nisso. Quantos aqui, por exemplo, sabem de pacientes que estão tomando medicamento para hipertensão, diabetes? Isso está virando uma rotina no consultório. Os psicólogos, por exemplo, eu estou citando várias maneiras de você estar pensando na auriculoterapia fora da caixa. Os psicólogos, por exemplo, podem utilizar essa técnica para quê? Para tratar ansiedade, para tratar depressão, pânico. Vocês perceberam como essas queixas ampliaram agora nessa situação que nós estamos passando? Os enfermeiros, por exemplo, os maçoterapeutas, podem atender não apenas seus pacientes, mas sim seus familiares. Você imagina, para um maçoterapeuta, muitas vezes ele depende de uma maca para estar fazendo a sua massagem, a massagem poderosa, a técnica mais rígida, né? A técnica que ele aprende, ele tem que estar com uma maca, ele tem que estar numa postura. Agora, imagina ele não ser procurado só para isso, mas sim também para a auriculoterapia. Ele poder atender alguém na própria casa, na casa dele ou na casa do próprio paciente, sem precisar levar uma maca. Às vezes, um atendimento emergencial, gente, alguém chega em você porque está no desespero, porque está indo para um hospital. Isso já aconteceu de pessoas prontas para procurarem um hospital e aí chamar alguém que conhecia a auriculoterapia, chamar um aluno. Esse é um caso bem específico de uma aluna. Ela fez a auriculoterapia, a paciente não precisou ir para o hospital, porque estava num pico hipertensivo. Aliás, não era um pico hipertensivo, era um pico de dor. Um pico de dor muito grande na perna, no quadril, não conseguia nem andar, estava sendo carregada. E a dor passar e destravar. Pensa isso. A família, a tranquilidade de ver o alívio da dor daquela pessoa tão querida. Isso, gente, tem acontecido vários relatos assim, tá? E assim, ó, às vezes os familiares estão em casa. Por exemplo, o Alzheimer, em que os cuidadores sofrem também junto com o paciente e você poder, né, aliviar isso, confortar um paciente com a auriculoterapia. Que preço isso tem? Poderia aqui ficar citando, gente, vários exemplos. Educadores físicos, por exemplo, né, que podem melhorar a performance dos seus atletas, alguns de alta performance e outros nem tanto, mas sem o risco do doping. Pensa nisso. Você, que não é profissional da saúde, pode utilizar a técnica para atender seus parentes, evitando que eles se exponham nos hospitais, ainda mais nesse momento aí da pandemia. Dezenas de alunos postaram situações como essa nesses últimos meses, em que trataram muitas vezes seus pais idosos, seus filhos, trataram alergia, dores, mantendo eles em casa, protegidos, sem precisar ir para o hospital. Tive alunas que fizeram o curso para tratar seus filhos, tiveram excelentes resultados, mesmo em casos em que, às vezes, os medicamentos não faziam mais efeito. Os profissionais não sabem mais o que fazer com esse paciente. A própria, tem uma aluna, a Virginia Lopes, que tratou o filho com uma doença grave. Em uma situação normal, precisariam ir ao posto de saúde, correr o risco de adoecer, de se contaminar. Então, com esse auriculoterapia, diferenciou esses profissionais, impediu que isso acontecesse. E agora, eles atendem vizinhos, parentes, formando sua clientela, fazendo a sua renda. Enfim, eu poderia passar, gente, a manhã inteira, a manhã inteira, falando para vocês das diversas situações que eu vejo diariamente.